Música Muito boa noite galera do Trading View, boa noite também ao pessoal do Youtube, tudo certo? Venho aqui fazer esse vídeo rapidamente para vocês, análise gráfica e um pouco de especulações de notícias em cima da Ambev que recentemente tem sido alvo de investigações Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Primeiramente porque rolou aí um estresse no mercado com a notícia do jornal Estado de São Paulo em que o Palocci, em uma delação premiada, afirmou que a Ambev fez pagamentos indevidos ao ex-presidente Lula, Dilma Rousseff e a ele próprio, Palocci Então é a primeira vez que a Internacional de Bebidas entra nesse jogo da Lava Jato, tirando notícias de lado Tá legal? Porque a notícia, ela de fato impacta a empresa, mas a gente tem que se comportar como ou posicionado ou como futuro investidor, trader, especulador do ativo O que eu vejo? Nada de novo no front para mim e até uma reação do mercado amena Eu tinha postado um vídeo, acho que semana passada, onde eu comentava que o fluxo que mais me chamou atenção na compra da Ambev foi este aqui Tá certo? Deixa eu até desligar aqui meu fluxo, senão vai começar a ficar tudo amarelo para vocês Então eu tinha esse cara aqui como principal fluxo que se repetiu e formou o topo atual Para mim era natural que o preço viria até agora um tipo de retração E nós temos algumas retrações para estudar, então de forma bem rápida para vocês Explicando aqui da onde vem esse cluster zone, essas regiões aqui de linhas horizontais Nada mais, elas são formadas por esses pullbacks Tá certo? Então de maneira simples e um vídeo rápido para vocês da Ambev, uma tiradinha aqui da Ambev Eu não vejo nenhum estresse, a não ser que ela, se e somente se tocar a região em azul Vamos pôr em azul aqui Apresentar um candle vendedor forte Candle dessa magnitude, por exemplo Forte Certo? Não acredito, não está no momento Eu aguardo ela chegar na região dos 18,68, 18,50, 18 bola Eu tenho um suporte que se estende até 17,5, mais precisamente 17,38 Então essa é a minha região atual de suporte O fundo obviamente é um risco para mim E os alvos estão aqui em cima, alvos finais para 2019 Tá certo? Então eu vejo dessa maneira a configuração E trazendo números exatos para vocês, para finalizar esse vídeo A gente tem uma LTA bem legal Que tocou aqui algumas vezes como suporte Então essa LTA, para quem não sabe, é essa linha de tendência inclinada Então tocou uma vez aqui, outra vez ali, aqui também E a gente espera que toque nessa região entre 17,38 a 18,68 novamente E ela apresente de novo um bom timing de compra Um bom bounce up Tá certo? E o alvo, eu acho que a gente tem que plotar esse cara também Então ele veio até aqui Fez E se voltar a partir de 18, ele vai lá para o alvo final 23, 24 Se vier a partir dos 17,38 também Chega no alvo final Então para mim está tranquilo Não vejo nenhuma novidade no front Eu acho que o que vai me tirar o sono de repente Seria se todo esse pullback, toda essa força negativa aqui de venda Que não se repetiu ainda Voltasse a se repetir a partir daqui Então a gente estaria falando em um rompimento de fundo Consequentemente numa perda aqui no meu stop E meu stop sendo trigado, digamos assim Esse é o cara que mais me amedronta Esse segundo aqui não mais Porque ele já não ultrapassa o fundo Apesar de estar bem próximo Então realmente eu não tenho medo Sei onde está o risco Sei onde está a região de interesse Que não é no momento atual Então ela pode descer ainda Pode fazer mais um ou dois quentos Ou quantos quentos ela quiser Até ela chegar na região onde eu acredito Que ela vai encontrar suporte Que é essa daqui dos 18.68 aos 17.38 Vamos supor que ela venha até o 17 Aí a partir daqui Seria muito legal ver ela fazer esse movimento Certo? E chegar no alvo Que eu tenho para 2019, primeiro trimestre de 2020 Tá certo galera? Bem rapidinho aqui um vídeo Só uma atualização Que eu vou tentar postar no YouTube Mesmo sem muita edição Beleza? Um abraço Ao final, final, final 25.87 Que é todo este padrão de alta aqui Esse é o alvo final Legal Grande abraço para vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo A sua dúvida Também as suas críticas E os elogios Por que não? Estou sempre de olho nos comentários Se você quer se educar De maneira gratuita Eu deixei dois links aqui Masterclass Também curso para iniciantes Clique nos links Que eu vou levar vocês para uma outra página Só lhe peço Nome e e-mail Certo? Para vocês poderem aproveitar Também o treinamento gratuito Sem precisar investir nenhum dinheiro